No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? O Fábio, especificamente, é uma pessoa que veio do interior, se formou na área e tem sido cada vez melhor sucedido em tudo o que faz, extrapolando as fronteiras da mídia e trabalhando em conjunto com a criação, desenvolvendo projetos e ideias. Portanto, está em acordo com a modernidade da profissão aqui no Brasil. Todos os indicados para o Cabo Aré são vencedores já, todos eles são excelentes profissionais. Eu falo de cátedra, já recebi duas vezes esse prêmio como profissional de mídia e reconheço a grande importância que ele tem no mercado. Então, eu gostaria de desejar a todos que continuem nessa trilha e, especialmente, o Fábio, que o vem acompanhando mais de perto a sua carreira, e seja cada vez melhor sucedido no nosso negócio. Fábio Freitas, esse nome é inovação, merece meu Cabo Aré, merece meu Cabo Aré. Vote Fábio Freitas, Cabo Aré 2012. Fábio Freitas, o trabalho fala por ele.